É ele virar e você te olhar pra gente convidar No sinal de um saco, eu cheio de sapato, estou de te enganar E vem! Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Se eu te pego, se eu te pego, se eu te pego 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 Fala!